Agora preste atenção para a denúncia de descaso. Hoje em dia vem recebendo dezenas de telefonemas de telespectadores revoltados com a sujeira em um dos órgãos públicos mais procurados pela população, o DETRAN. A nossa equipe de reportagem, Sevilar, encontrou um cenário vergonhoso. Acompanhe. Estou aqui no DETRAN e a produção do Hoje em Dia recebeu uma denúncia de que os banheiros deste estabelecimento estão com péssimas condições de uso. Vamos verificar. Na subida das escadas para o segundo andar, o mau cheiro já incomoda. Esse aqui é o banheiro masculino e já dá um cheiro horroroso. Vamos ver se a gente pode entrar. O cheiro é terrível. A gente pode ver aqui que não tem papel. Está sem papel. Não tem sabonete. Olha as condições da pia. Completamente quebrada. Aqui em vez de lixo tem água. É pura sujeira. Olha só o estado do banheiro. E aqui em vez de ser um banheiro, um depósito de lixo. E o forro, outro forro do teto quebrado. Vocês podem ver, está tudo de urina. O vaso rachado, sem o assento, todo sujo, sem papel e a descarga quebrada. Esse é o sanitário feminino. Já começa por aqui. A cadeira quebrada, vassoura. Gente, está tudo escuro. O banheiro está escuro. As lâmpadas estão queimadas. Vamos usar a iluminação da nossa câmera. A situação é de sujeira. Maçaneta quebrada. Olha só o que é que prende a porta. Um fio. Agora, olha só. Tudo sujo. Não estou nem conseguindo entrar aqui por causa dessa cadeira. Olha só. Olha só. Infetante no chão. Outro depósito de sujeira. A população que utiliza os serviços do Detran está indignada com a falta de manutenção e com o descaso. E o problema é antigo. Você foi no banheiro e como é que está? Fui no banheiro. O banheiro está horrível. Está muito feio lá dentro. Não cheiro. Eu acho que não era para estar assim, né? Eu senti até mal dentro do banheiro ali. Está muito sujo o banheiro. Muito sujo mesmo. Conseguiu ir no banheiro? Rapaz, eu fui, mas saí logo. Ao perceber o mau cheiro, está insuportável. Você já sente o mau cheiro por aqui, né? Com certeza. Ao entrar aqui, você já começa a sentir esse mau cheiro. Aquela coisa assim, bastante enjoada. Horrível. Como é que está as condições desse banheiro aqui? Rapaz, realmente está crítico na situação. A gente acaba recebendo o odor e tal. Está realmente crítico mesmo. Como a senhora está vendo aqui, né? Não dá nem para ficar aqui por causa do mau cheiro. Está demais. Está demais. Tem até papel, mas o papel fica fora do banheiro. Não deve ter funcionário para colocar o papel no local adequado. Vamos procurar algum responsável no Detran. O capitão Márcio Blanco, diretor de habilitação, minimiza o problema e diz que o local está em reforma. Bom, esse banheiro aqui está em reforma. Esse banheiro, por exemplo, está em reforma como o daqui do lado. Pode verificar que toda essa parte aqui de piso está sendo substituída. O revestimento das paredes aqui já estão sendo substituídas. Vai receber novos vasos sanitários, pias. Os pontos já estão abertos. Nós já providenciamos, estamos aqui já fazendo a reforma dos banheiros. Esse é a reforma dos banheiros do primeiro piso? Do primeiro piso, com certeza. E do segundo? Do segundo. Assim que a gente terminar, concluir a obra aqui dessa parte, a empresa vai atuar nos banheiros da parte superior. Segundo o capitão, a empresa que prestava serviços de limpeza não estava cumprindo o contrato. Já está sendo impulsionado um novo processo emergencial para a contratação de uma empresa que possa fazer efetivamente a limpeza desses banheiros. Por enquanto, os usuários estão sem opção.